Floridete e Abelardo se protegem contra a gripe desde que a vacinação foi incluída no calendário nacional. Segundo o casal de idosos, são sempre os primeiros a tomar a dose quando a campanha é iniciada. Todo ano me vacino. Você sente algum efeito colateral? Não, não sinto nada. Então na verdade é uma prevenção mesmo para a saúde? Prevenção para a nossa velhice, né? Para nós termos gripe, né? Primeiro, eu sou muito ágil, não gosto de demorar não. Os idosos fazem parte do grupo considerado prioritário para o Ministério da Saúde. Ainda fazem parte do grupo crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após parto, presos e funcionários do sistema prisional. A dose via injeção protege contra subtipos da gripe que podem levar à morte. A vacina da gripe é a medida mais eficaz, né? Contra as formas graves da influência. Ela vai prevenir contra o vírus H1N1 e o vírus da influência B. São três tipos de vírus da gripe. A vacinação contra a gripe vai até o dia 22 deste mês e está disponível em todos os postos de saúde de Itabuna. No próximo sábado, dia 9, acontece o Dia de Mobilização. A meta este ano é vacinar cerca de 50 mil pessoas. A procura no antigo CESP já começou. Mas em tempos de epidemia no município com uma dengue e casos de zika vírus, a coordenadora de imunização faz um alerta. No momento em que a pessoa estiver apresentando a evolução febril, o exontema, então essa pessoa não se dirige à unidade de saúde para fazer a vacinação, né? Espere passar esse período da doença para que venha fazer a vacinação no posto de saúde.